Oi. Novidades. Bom, novidades tem sempre. Não tem dia, não tem hora, segunda-feira, hora do almoço, toque o telefone. Oi, Moret, tudo bem? Tudo bem, quem fala? Puxa, fui seu aluno. Sim, mas você foi meu aluno com mais alguns outros. É, mas já faz algum tempinho, assim, digamos, uns 20 anos. Ah, bom. E nome, sobrenome, e falou, ah, sim, lembro de você, lembro até particularidades de você, tudo bem. Pois é, Moret, você ainda faz casamentos? Lógico que faz casamentos. E quanto tempo demora para preparar um casamento? Depende do tamanho, de onde vai ser, pode demorar um ano, dez meses, oito meses, meio ano, preparar? Sei, sei. Não pode ser semana que vem? Semana que vem? Como semana que vem? É, segunda-feira que vem. Mas um momentinho. Você não está casado? Eu acho que eu vi você outro dia, numa cerimônia, você estava com tua esposa. Na verdade, eu estou casado. Só no civil. Estamos casados, e muito bem casados, felizes, contentes. Já alguns anos, sim, somos judeus, eu e ela somos tradicionais, frequentamos todas as atividades judaicas, mas só casamos no civil. E agora? É, agora a gente resolveu casar no religioso, porque todos os nossos amigos casaram, fomos convidados em muitos casamentos. E eu fui numa cerimônia religiosa e me pediram um documento de casamento e eu não tenho... O senhor tem a Ketubá, o documento de casamento? Tem. Então, eu vou chamar aqui em casa dois amigos para assinar e assim a gente está casado. Falei, calma, não é bem assim. Chama dois amigos para assinar e está casado. Ué, não precisa ter uma Ketubá de casamento? Falei, tem que ter uma cerimônia de casamento. Não, mas a gente não está afim de cerimônia. Não, 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 só Ketubá já está bom. Falei, olha, documento de circuncisão só se faz depois da Brit Milá. Brit Milá quer dizer que foi feita uma circuncisão. Sem circuncisão não tem documento. Documento de Bar Mitzvah só tem depois de o menino colocar talite, filhinho e atorar. Como casar sem cerimônia? Não existe isso. Tá, e o que precisa da cerimônia? Bom, primeiro precisa de mais gente, pelo menos dez pessoas, um minhão. Dez pessoas, onde eu vou arrumar? Mas teu pai e tua mãe, o pai e a mãe dela, irmãos, amigos, você não falou? Tá, imagina o pessoal fazer isso em casa. Tá bom, pode casar em casa, nada contrário. Tá, então você tem que trazer dez pessoas para assinar aquele... Não, tem que ter uma Rupá, cabaninha para você ficar embaixo dela. Mas eu não tenho cabaninha, tá bom, então pega um talite grandão, estica e quatro pessoas seguram. Tem que tomar vinho. 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 Tá bom. Vinho cachêro. Tá bom, vinho cachêro. Tá, pronto, não precisa de alianças. Sei. O que mais? A noiva vai precisar de véu. Mulher está aumentando demais. O que mais que precisa? Bom, um copo para quebrar. Tá bom. Ok. Você arruma tudo isso para segunda-feira? Arruma tudo? É, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. E precisa vestido de noiva? Não. Precisa o noivo e a noiva estarem decentemente trajados e tudo bem. Assim serve. Ok. Mulher tirou resposta na quinta-feira. Quinta-feira, toca o telefone. Moré, tudo arrumado. Dez pessoas vão estar lá. Quem são essas dez pessoas? E falou o nome de algumas. Você está trazendo dez pessoas, homens e mulheres. Para o judaísmo reformista, tudo bem. Mas tem pessoas tradicionais, inclusive ortodoxa, que precisa ter dez homens. Dez homens? manda embora as mulheres? Não. Você não vai chamar só teu pai e manda tua mãe embora. Não é assim que se faz um casamento. Segunda-feira à noite, na casa dele, uma casa muito agradável. Mulher, não tem razão. Como é que vão fazer? Teus amigos? Eles vão cantar. E o que vão cantar? Eu começo e eles vão atrás. E assim, ao som de rei vem no Shalom Aleichem, ao som de outras canções conhecidas, Simantov e Mazaltov, entrou o noivo, depois a noiva, colocou o véu, debaixo de um tarit grandão, todo mundo emocionado, alguém falou alguma coisa em português, algumas frases, alguma menção, tomou-se o vinho e no final, Lechaim, quebrou-se o copo e tivemos uma recepção com brigadeiro e espumante. É, já tem a Ketubá, já estão casados. Mazaltov. Shalom v'lachá.